Galera, parece até brincadeira, né? Eu sempre tenho dois carros muito parecidos aqui no meu estoque pra fazer um comparativo caprichado pra vocês. E hoje não vai ser diferente. Dupla de Honda Fit e pela primeira vez no YouTube, uma comparação lado a lado da segunda geração do compacto da Honda contra a terceira geração que estreava em 2015 e é o ano dessa unidade que tá disponível aqui no meu estoque. E pessoal, no final desse vídeo vai ter um test drive pra gente passar a real sensação de quem tá dirigindo, de quais são as diferenças desse modelo. Por quê? Bom, pessoal, o Honda Fit de terceira geração ele ganhou ótimas diferenças mecânicas. O carro ficou mais dinâmico, mais forte e com o câmbio bem mais atualizado. Porém, esse daqui, que é a segunda geração, hoje tem um custo-benefício até melhor. É um carro bem acessível e que oferece muito. Pessoal, eu já ia esquecendo de me apresentar, né? Meu nome é Bruno Garcia e eu falo aqui da Rodrigo Automóveis de Pirassununga. E ontem, galera, eu fiz uma videoanálise completa aqui no nosso canal desse daqui, que é um Honda Fit EX do ano 2015, com 86 mil quilômetros rodados e câmbio automático do tipo CVT. E, meu, pra vocês terem ideia como que o custo-benefício desse carro é sensacional, hoje no Brasil você não tira um subcompacto zero quilômetro por menos de R$ 75 mil. Aí, zero. Que são os carros mais simples que a gente tem disponível. E esse daqui o valor é R$ 65 mil. É automático, é confiável, é espaçoso. O mercado de semi-novo e de usado realmente tem as suas joias, né? E fica mais espantoso ainda, né? Esse ponto de vista é quando a gente fala aqui da segunda geração. Esse aqui é 2013. Já tem também vídeo do nosso canal no modelo LX 1.4 manual. Não gasta nada e oferece muito. E o melhor, pessoal, esse carro é a única dona. É aqui da cidade mesmo. Tem a pintura 100% original de fábrica. E pneus aí muito novos Michelin. Inclusive, galera, vai sair bastante vídeo de moto pra vocês. Que eu dei um jeito de colocar a câmera no capacete pra fazer uns testes de drive. Ó, entrou pra mim F850GS Premium. 5 mil quilômetros. E olha essa daqui. Uma CG 2003 com 44 mil quilômetros originais. Único dono, né? Impecável, né? Não percam pra esperar que tem bastante vídeo legal chegando aí. E, pessoal, seguinte, a gente tá fazendo um comparativo, mas a versão não é a mesma. O cinza é um LX e o prata, prata que parece cinza, é um EX. Então eu vou falando o que o EX desse ano, dessa geração, tem pro comparativo ficar ainda mais legal. E já começando pela dianteira dos dois modelos, uma coisa que me chama atenção é a cara de mal da terceira geração. Porque, galera, a terceira geração estreou uma nova identidade visual da Honda. E outra coisa que a gente nota é as diferenças de medida. O carro ficou maior, ele ficou mais largo, dá nitidamente pra ver isso. Cresceu em comprimento, mas o entre-eixos não mudou tanto. Enquanto na segunda geração o entre-eixos era de 2,50 metros, na terceira geração ele cresceu só em 3 centímetros. 2,53 metros. O carro é bem maior, tá? Ele é bem mais dinâmico, mais estável, mas falando só de tamanho, eu acho que poderia ter crescido um pouco mais. E em partes, isso é um ponto positivo pra geração mais antiga, ele é mais fácil de estacionar. É mais compacto e com praticamente o mesmo espaço interno. E o melhor, o porta-malas aqui é milagrosamente 20 litros maior. Porém, mesmo sendo 20 litros maior, ó galera, como que eu sempre falo, né? Que eu não gosto dessa medida litros, né? A gente não vai recher de água mesmo. A percepção do usuário é que a nova geração é maior. Porque a gente tem uma abertura, um espaço maior de abertura. Olha só como que a boca do porta-malas da nova geração é maior. Porque os 20 litros, ó, olhando a olho nu, não faz tanta diferença assim, né? Parece que é um pouco mais alto, mais antigo. E outra coisa que é entre essas duas gerações. Não recebeu tantas melhorias, mas também nem tinha muito o que melhorar. Era o sistema Magic City, né? Que faz com que você possa deitar o banco, né? Rebater ele tanto pra cima quanto pra baixo. Ó, ele é bipartido, a gente faz isso com qualquer um dos lados do banco. A parte de baixo é vazada pra facilitar em levar as tralhas. Mas o que mudou é que ele é mais fácil de mexer aqui na terceira geração. Ele é mais leve, dá pra fazer até com uma mão só. Coisa ali que na geração passada era um pouquinho mais difícil. Porém, no final, dá pra gente concluir que esse tamanho a mais, na verdade, só somou pro Honda Fit. O carro é mais estável, o carro é mais dinâmico. E uma coisa que mudou foi o câmbio, tá? Esse daqui, LX, é câmbio manual. Mas quando o automático, a partir do modelo LX, que o motor já era 1.5, né? A gente tinha um câmbio convencional. O carro anda bem, sim. Porém, falta um pouquinho de motor pro câmbio convencional. Já o câmbio CVT da nova geração, ele extrai leite de pedra no motor 1.5. Esse carro é super esperto. Sobra motor na cidade, sobra motor na estrada. O torque vem na hora, né? O torque aqui são 3 kg a mais, que é bastante diferença. E o carro realmente ficou bem mais dinâmico. Porém, galera, nem tudo são flores. No ano de 2015, o Honda Fit, ele perdeu bastante equipamento. Depois, isso foi corrigido. Mas, por exemplo, em 2015, não existe o ar-condicionado digital. Que na versão intermediária, no modelo EX, já era presente. Junto do piloto automático, que só vinha na top de linha. Tudo isso no intermediário da segunda geração. Interessante, né? E outra coisa, o carro tem mais soluções de espaço, né? A Honda brinca com solução de espaço. Esse carro é um projeto japonês. O Japão é um país pequeno, né? Então, ele é um carro muito pequeno, mas que cabe tudo dentro. Olha só, a gente tem duplo porta-copos, duplo porta-luvas. Isso aqui são coisas que não existem aí na terceira geração. Inclusive, até aqui no console central, a gente consegue tirar o porta-copos e transformar ele numa gavetona. Já no lado de fora, a conversa é outra, pessoal. A chave, que era bem simples na segunda geração, passou a ser a chave canivete, que também era usada na CR-V, depois na HR-V e no Civic de décima geração. E aqui, bom, a versão intermediária já traz farol de neblina. Coisa que a intermediária, esse daqui é a versão de entrada, mas a intermediária não tinha. E é meio difícil de colocar, viu, pessoal? O para-choque, ele não vem com furo pro farol de neblina. Tem que colocar ele aqui nessa grade do meio. E a roda também cresceu, além de ficar mais bonita, né? A roda da terceira geração é aro 16 e com acabamento diamantado. E mesmo sendo aro, mesmo sendo EX, né? Porque esse é LX, era aro 15 e sem acabamento diamantado. O desenho era diferente, mas era bem parecido com essa, mesmo no modelo EX. Dá pra notar como que a projeção, né? Do para-brisa até o fim do para-choque cresceu na nova geração. E, galera, olha onde que ficava o reservatório de partida fria, que agora não fica mais no para-lama, né? Ele fica aqui dentro do capô mesmo. O Honda Fit no modelo EX, ele ganhou Bluetooth e ganhou multimídia. E no modelo EX-L, ele ganhou câmera de ré. Coisas que na geração passada não existem. O volante, né, ficou mais moderno. É o volante que foi usado depois na HR-V. E o painel, pessoal, até a versão EX, o painel do anterior é mais caprichado. Mas na EX-L, o painel tem um fundo digital azul, um LED aqui, econômetro. Realmente, somou pro Honda Fit. E de capô aberto, falando de motorização, aqui é praticamente a mesma coisa, galera. O 1.5 se manteve pra todas as versões. Enquanto na geração antiga, esse aqui é o 1.4. Era só o EX e o EX-L com câmbio automático, que eram 1.5. Galera, o 1.5 tem 116 cavalos e 15,4 kg de torque. E o 1.4 tem 101 cavalos e 13 kg de torque. Um motor que é muito confiável, muito mesmo, mas realmente é fora de base. O motor é muito confiável, muito econômico. E nesse carro com câmbio CVT desempenha bem, que é o que vocês vão ver agora no Test Drive. Olha a Nissanzona. Olha, XJ6 aí, mais moto no estoque. E vamos começar aqui pelo que tá mais fácil de sair, né, pessoal? Pelo mais novo e depois eu passo as impressões. Eu acho mais interessante. Começar pelo mais potente, depois ir pro mais fraco, porque a gente tem maior noção, né? Aqui a chave canivete que eu já mostrei pra vocês. E vocês acharam que eu ia esquecer de falar de consumo? Vou nada. Vamos falar enquanto a gente faz o Test Drive, né? E nota aqui sobre o câmbio CVT, que é absurdo, tá? Ele tem, inclusive, simulação de marcha, né? Somente o Fit, o CIT, o Corolla vai ter isso. E os Civics mais novos, né? Que eu acho interessante. Você pega a Sentra, CVT, não tem simulação de marcha, que é bem interessante. Enquanto a gente dá aquela caprichada volta, né, galera? Olha a Nissan Zona aí. Pessoal, vamos esperar a 250 passar, que parece que é bonita, hein? Frente antiga. É difícil de ver com frente antiga. Pessoal, coisas que você vai notar em qualquer geração do Honda Fit. Seja a primeira. A primeira que é espetacular também, né? O primeiro Fit que eu não tinha concorrente. Esses mais novos ainda tem. É que o carro não faz barulho de acabamento, né? Na medida do possível, tá? O carro é... A posição de guiar é perfeita. E, galera, o câmbio CVT é muito esperto. Ó, você pisou, ele vem. É na hora. E vamos colocar no modo S, que vai trazer um... Uma guiada mais esportiva pra gente. Ó, pisou, é na hora, ó. E o câmbio CVT, pessoal, ele vai sempre priorizar, né? A rotação máxima pro motor. Então, se você pisar, ele vai estar sempre no máximo. Ele é o mais eficiente possível. Tá? Carro muito confortável. E falando de consumo. Galera, o câmbio CVT, ele garantiu pro Honda Fit, utilizando o mesmo motor, com facilidade, um quilômetro e meio a mais, com o mesmo litro de combustível. Como assim? Enquanto aquele lá na estrada, se for automático, faz 10 no álcool, 9,5, diz que faz 11,5, 12, tá? Na gasolina, 14, 15, 15,5. É muito legal o consumo. Vai fazer aí no etanol, na cidade, esse aqui uns 8. O de lá, uns 7, se for automático, tá? Aquele que é 1.4 manual, é exatamente esse consumo que eu tô falando desse com o câmbio CVT. Tá? Mas continua sendo uma vantagem. E como eu disse, né? Ele perde o porta-luvas duplo, mas ganha multimídia. Pessoal, o mercado vai pedindo algumas coisas, outras vão sendo deixando de lado. É que a frase do comercial do Fit, era que ele cabe qualquer coisa dentro dele. E era interessante, né? As soluções de design. Não que esse não tenha, mas o outro ali tem até mais, tá? É... Que representa melhor, né? Um Honda legítimo. E ó... Interessante. A potência. Bora guardar ele. E vamos andar agora no 1.4. E agora vamos andar no Honda Fit de segunda geração. Que tem aquela carinha mais de Honda mesmo, né? A identidade visual antiga, que é bem marcante. Chavezinha do tipo convencional. Que... Que era usada em quase todos os Hondas dessa época, né? Tirar o preço, né? Se não, o preço sai voando. Igual um dos vídeos raízes do canal que a gente andou de Tucson. E o preço saiu voando. Galera, olha como que o painel mudou. É totalmente diferente. O painel antigo, ele é mais bem acabado. O Honda Fit usa mais tecido, o mais antigo. E a gente tem o material melhor. Isso não muda tanto, porque ali é um carro que não faz ruído. Que ainda assim é muito acima da média em comparação com os concorrentes. Mas era uma coisa interessante aqui do Fit. Aqui que eu mostrei pra vocês a gavetinha. A gente tem uma tomada aqui embaixo. Lá no ano de 2015, nenhum tem ar digital. Esse daqui também não tem porque é LX, mas o EX teria e o visor viria aqui, né? Deixa eu pôr o banco mais pra trás. Pra ficar melhor o ângulo de filmagem. Colocar o cinto, né galera? O som, né? O som que mudou muito. Lá ganhou Bluetooth, mais novo. Mas ó pessoal, 1.4 com câmbio manual. Ele desempenha praticamente a mesma coisa do que o 1.5 automático. Na mesma cena maior. Com o CVT, esse carrinho anda bem. Ó. Vai embora. A direção elétrica nos dois carros e é muito leve nos dois. Nenhum dos dois faz ruído de acabamento. O engaixo do câmbio é muito preciso. E eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Quando a gente tá falando de motor de câmbio manual, eu prefiro 1.4 do que 1.5 manual. Alguns anos tem, né? O seat saiu 1.5 manual. Tem ano que tem, tem ano que não tem. Mas 1.5 manual, pessoal, a embreagem é meio pesadinha. 1.4 já é super levinha. Super dócil de andar. Ó o duplo porta-luvas quebra um galhão. E a gente tem uma tinta a mais aqui no painel, né? Um tom cinza. Os detalhes em azul. Na porta, no banco. O banco em tecido. Ó, fui mostrar o banco, até morri o carro. O banco em tecido da nova geração. Ele é mais confortável. O banco, ele é mais aberto. Porém, esse daqui é mais bonitinho. E ó, ó como é que vai embora. Motorzinho, VTEC, né? Bacana. E o consumo? Aquilo que eu falei pra vocês do CVT. Seria esse automático, que é um pouquinho mais gastão, né? No modelo EX. Então, bom, resumo, né, pessoal? Honda Fit é um carro excelente. É um carro que oferece muito. Hoje custa pouco, é acessível. Segura é barato. Manutenção é barata. Peça tem de sobra no mercado. E diferente. Projeto quando ele é mundial, pessoal. O carro quando ele tem no mundo inteiro, o carro é bacana mesmo. Ele é um degrau acima quando a gente compara com veículos projetados no Brasil. Não desmerecer na indústria nacional. Tem muito carro que é bom, mas esse daqui realmente é um degrauzinho acima. O carro chama atenção mesmo. E pessoal, pra finalizar o vídeo, vamos recapitular os modelos, né? Ambas são opções com excelentes custos-benefícios. E aqui um 2013 LX, única dona, sem retoque, pra R$ 49 mil. Carro muito novo, com 147 mil quilômetros originais, que é excelente pro ano do carro. Ainda mais pro estado de conservação dele, né? Esse daqui com 86 mil rodados, ano 2015, EX com câmbio CVT, tá disponível pra R$ 65 mil. E galera, telefone de contato na descrição, o WhatsApp tá na tela. Esse primeiro número fala diretamente comigo. E ligação, qualquer um dos dois. E lembrando, tá? Ligação em horário comercial, porque são fixos aqui da loja. Beleza, galera? Bruno falando, Bruno vazando. E um abraço. E não esqueça, se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Pesquise nosso Instagram, automóveis.rodrigo. E nosso TikTok, arroba rodrigoautomóveis. E tem site com anúncio dos dois. É rodrigoautomóveis.com Beleza, galera? Abraço.